Música 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 Sabe quando que eu vou voltar pra dentro daquele baú? É nunca Música Música Sinto muito Me desculpe, me desculpe Estou muito envergonhada pelo que fiz Bem que eu já tinha sentido um cheiro insuportável de criança Já tive que imaginar que aquele mago lá não tinha nem mandado alguém aqui E você conhece o mago? E como? Música Música Porque ele queria acabar com meu brilho Mas a verdade É que ele tem medo da mamilagia Hum Deve ser verdade Eu sou your real Eu sou o comentário mais real que você pode ser Eu sou o comentário mais real que você pode ser MáisI deve de tão jeito Música Jeito pequena, menina Se me transformar, o que você espera? Que abriu uma facinha, boazinha, bonitinha, puxa, desistiu, tá cantando. Abre o balão, feche o balão. Ai, por isso que eu não gosto de criança, são só das bobas. Eu sou é bruxa e má. Mas, como você ainda tem dúvida, te darei prova. O que eu vou fazer com você? O que eu vou te transformar? Vou te transformar em uma cópia de porco, como foi tatá. Não. Vou te transformar naquela menina metade peixe. Qual é o mesmo nome daquele menino que anda com uma perna só? O Sachi? O Sachi. Sachi Pereire. Sachi Pereire. Não. Mas não. Oh! Oh! Vou te transformar em uma espantalha! Fala! 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 Come on, Reginaldo! Neeeeee! Fala! 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 Uma árvore robusta! Formosa! Lá em cima! Você vai encontrar um tesouro! Um tesouro? Delembra-se as minhas ao Gigante! Gigante! Sente! Vem cá cá! Pum! Olha! Essa abóbora É assim, encantada Feito os rejeitos de João Numa noite de danação Quando tudo estiver perdido Ela vai se transformar numa Coagem E o Dourinho vai estar lá pra modo que ajuda tudo Vai te levar no reino distante Muito longe! Lá, tu vai encontrar o teu verdadeiro alvo Mas olha Deixa o seu atalho ali do pé direito Fiqui! Frouxa! Que legal! Olha só! Eu ganhei Mas eu vou querer te comer Eu adoro É o meu favorito É o Marcos É o Marcos É o Marcos Marcos! Marcos URG OU! Marcos 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 MarOs Não lhe cabe! A capa! Acho que não lhe serve! Eu vou lhe dar meu cinturão arco! Olha, preste bastante atenção! Ele vai se transformar em uma guerreira, uma mulher, a rainha formosa do cancroço! Uma mulher com firmeza, força e valentia! Mas preste bastante atenção, Maria bonita! Se colocar um caminhão, eu vou dar tudo para perder! Como é que fala? Obrigada! Eu entreguei após me seis as três histórias mais importantes que eu me lembrei! Não! 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 Seja o fechado, seja o que ele tem, Neste segredo se revelar, Alguém o seu pode dar. Alguém o seu pode dar. Seja o fechado, 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 É a mão desse gato também, né? Eu não falei o nome. Gente, muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti